E aí pessoal do canal, Adriano de novo na área trazendo pra vocês mais um game Aetherborn dessa vez Aetherborn está gratuito na Twitch Prime no mês de abril, até o final do mês vocês podem baixar gratuitamente este game O Aetherborn Esse game que infelizmente ele não tem em português Certo Ele tem até em coreia, chinês simplificado e coreano, mas não tem em português Aí você vê que a nossa língua está desvalorizada Eu estava jogando ele um pouquinho, mas eu queria no final reiniciar pra vocês verem Não vai rolar, vou ter que continuar de onde eu parei mesmo pessoal Dei uma breve jogadinha O game, ele é um game de plataforma Quando você controla este bonequinho Ele é um, não sei o que eu sou ainda, na verdade eu sou transparente, já percebi que eu sou transparente E que eu consigo andar pelas paredes O game tem uma perspectiva bem diferente pra ideia de games de plataforma Ele é um game assim bem conceitual na minha opinião E eu achei um gráfico bem interessante Aqui em crit aí, flowers, journey, vai se divertir Eu mesmo vou me divertir porque eu gosto muito desse tipo de game assim mais zen, digamos assim Mais conceitual Olha lá, esse sou eu Eu sou só um ser humano transparente, digamos assim, sem rosto Meio perturbador, né? Bem, se você curte esse tipo de conteúdo, você já sabe, vamos fazer aquela mendigagem básica Se inscrever no canal, dá aquele apoio, se inscrevendo, curtindo, comentando, os vídeos aí Se você quiser experimentar esse game, tá de graça esse mês, compensa Aí esse mês que a gente tá passando é o mês de quarentena A Twitch Prime tá dando de graça E 30 dias grátis também da assinatura Total Prime Então você vai ter não só a Twitch Prime, como também a Amazon Music, o Prime Video com uma série de vídeos E vários outros benefícios também Dentre eles, o Twitch Prime Pra poder aproveitar este game e mais alguns outros games Vocês vão conseguir entender, ó, logo ali na frente já temos uma parede que eu posso, uma parede, digamos que, subível Vamos ver, chegou, chegou, chegou E foi, simplesmente subiu na parede Lembra aquela subida, é uma árvore por sinal, então lembra aquela cena do Naruto Que eles vão aprendendo, eles aprendem com um chakra no pé e vai subindo Igual um zido Igualzinho Igualzinho Mas eu vou chegar agora ali na frente e eu vou descobrir o que que tem O que acontece O que que eu faço do meu suco pra pular? Morri? Não, não morri Provavelmente eu entrei na fase Deve ser Menu, que eu tava jogando Ou algo do gênero Certo Bem Se você curtiu esse game Curtiu, descobri que temos Games gratuitos aí na Twitch Prime Deixe seu joinha, se inscreve no canal Que eu vou ficando por aqui Beleza pessoal Valeu, falou e fui Tchau